Então, esse aparelho, ele é para despertar a atenção da pessoa com relação ao impacto, a uma batida. Este aparelho, ele tem uma velocidade de 12 km por hora. Porém, quando acontece o impacto, o seu peso é multiplicado o mínimo por 50 vezes. Então, a pessoa sai daqui consciente da necessidade do uso do cinto de segurança dentro do automóvel para preservar a sua vida, para preservar a sua saúde e evitar sequelas nos momentos de acidente no trânsito. Nos testes que vocês fazem aqui, normalmente as pessoas aceitam bem. Aí, a partir desse impacto, elas já aderem ao cinto, é importante? Elas saem com que sensação daqui? As pessoas, a partir do momento em que elas sentem o impacto, elas param e já refletem de imediato da necessidade do uso. E, principalmente, aqueles que nunca se envolverem em acidente algum, eles falam, não, realmente tem que usar o cinto, porque senão a vida acaba sendo ceifada. Aí, inclusive, eu reforço, dizendo que se não estivesse com o cinto naquele momento, ele poderia estar saindo pelo parabrisa, né? Esmagando o peito no painel do veículo, ou se o carro estivesse tombando, ele estaria saindo pela janela. E com o cinto de segurança, como o próprio nome diz, ele traz segurança para a vida, né? E também estou aqui entregando uma cartilha ao motorista. Para ir até te perguntar sobre isso, a cartilha, ela traz mais detalhes de uma conscientização do cinto? Exatamente, ela traz detalhes não somente da conscientização quanto ao uso do cinto, mas também aos motociclistas, para o uso do capacete, aos pedestres, né? A todos os atores que acompanham o trânsito.